Fala galera, que culto historiado! Depois desse passeio incrível pelo Museu de Arqueologia da UNICAP, nós temos que conversar com a pessoa responsável por toda essa riqueza, a professora Maria do Carmo. Professora, muito obrigado por receber a gente. Prazer é todo nosso. Fala um pouquinho do museu. Bom, o Museu de Arqueologia, esse ano, completa 29 anos de sua fundação e ele tem uma exposição temática que é um cemitério indígena de 2 mil anos. O objetivo máximo dessa exposição é a divulgação da pré-história de Pernambuco. E junto com essa exposição, a gente tem também um mecanismo de interatividade com as crianças e com os jovens, que é o nosso público-alvo. São alunos das escolas públicas e privadas do Recife. Eles nos visitam, fazem um agendamento online e ao chegarem aqui eles são recepcionados com uma aula. Então eles têm como, o professor tem como escolher a aula que mais interessa a ele naquele momento, eles assistem a aula e depois visitam o museu. Eu costumo dizer que o aluno que entra aqui, ele não sai do jeito que entrou. Ele agrega conhecimento, a visita é muito rica. Que legal. E quais as temáticas de aulas que o museu oferece para esses alunos? Atualmente a gente tem a aula de pinturas rupestres, tem a aula de pré-história de Pernambuco, a aula sobre a extinção da megafauna, escavação arqueológica e evolução do homem. E ainda tem a história da cerâmica. Coisa boa. E quando os alunos entram aqui, professora, o que é que eles encontram? O que é que eles podem ver? Cientificamente existe uma pesquisa toda por trás da produção e da existência desse museu. E quando eles, quando abrem-se as portas do museu, o que é que eles encontram? Bom, o primeiro impacto que eles têm é que eles vão ter contato com fósseis da megafauna. Então eles vão ver uma arcada dentária de um mastodonte, eles vão ver ossos de preguiça gigante, vão assistir um vídeo sobre a deriva continental, que vai exatamente mostrar a eles as causas, a deriva continental é uma das causas da extinção, pode ter sido uma das causas, porque mexe com a questão ambiental, com o aquecimento global. Então essas glaciações que aconteceram e os aquecimentos foram determinantes para a extinção de alguns animais da megafauna. Então a gente aborda isso, eles assistem um vídeo e aí então eles vão visitar o cemitério indígena de dois mil anos, onde eles vão ser apresentados aos padrões de sepultamento que foram diagnosticados pela professora Janete Lima na sua pesquisa, do homem pré-histórico. Eles vão conhecer a razão pela qual esses esqueletos estão ainda hoje tão preservados e conseguiram ser preservados apesar de datarem de dois mil anos. Eles vão passar por um corredor da evolução, onde a gente vai abordar aspectos relacionados com as mudanças anatômicas sofridas pelo homem ao longo do processo evolutivo. Eles vão conhecer os hábitos alimentares do homem pré-histórico pernambucano e os aspectos culturais que esses homens já desenvolviam nessa época, como por exemplo a possibilidade de tocar em uma flauta ósseo. Na verdade, existe um esqueleto ou parte dele de um flautista, não é isso? A senhora estava conversando comigo e que esse esqueleto foi encontrado lá na funda do estrago, não é isso? E que dispunha de uma flauta óssea? Entre os braços. Entre os braços, abraçado com esse esqueleto. Porque havia o hábito de se enterrar o indivíduo com as pertences que eram, acredita-se, que eram aquilo que ele mais gostasse. E esse esqueleto foi encontrado com uma flauta óssea entre os braços. Então esse esqueleto foi batizado de flautista. Que bacana, que é uma forma até de identificar ele dentro daquela sociedade pré-histórica pernambucana, esse pré-histórica entre aspas, porque o conceito de pré-história, ele difere um pouco da Europa para a nossa, não é isso? E por ele ter essa flauta, ele se identificava como um flautista dentro daquela... Um flautista, naquela comunidade. É possível que ele tocasse essa flauta óssea. A gente não pode afirmar, porque a gente não viveu nessa época, não tem um testemunho que diga que realmente era ele quem tocava. Mas há uma grande possibilidade, tendo em vista que era hábito daquela comunidade ser enterrado o indivíduo com alguns dos seus pertences. Bacana. Os adornos que eles usavam, alguns objetos que eram do cotidiano do indivíduo. Bacana. Professora, quando as crianças, elas entram no museu, qual é a peça mais impactante para elas? Olha, eu acredito que a visão do esqueleto preservado, porque realmente o nível de preservação que está nessas peças... Chama a atenção de adultos, de crianças e de adolescentes, que eles perguntam no mundo. Como é que pode um esqueleto, com tanto tempo de existência, de ser resgatado, dois mil anos, ele ainda está... Daquele jeitinho. Tão preservado. Tão bem preservado. Então, aí a gente aborda as questões climáticas da região agréstica Pernambuco, que permitiu essa preservação. E o trabalho desenvolvido pela Universidade Católica, na preservação desse acervo, nas suas condições de exposição. Perfeito. Então, professora, é como se todo o ambiente, todas as condições proporcionassem um processo natural para embalsamar. Aquele pouco, acidente do solo, o abrigo, quando está exposto a chuva, isso daí... A chuva, a temperatura alta, a baixa umidade e, sem dúvida, o pH ácido, que dificultou a ação dos micro-organismos. Então, todo esse conjunto de fatores favoreceu a conservação. Além disso, a equipe de arqueologia, coordenada pela professora Jeanette Lima, que fez o resgate das peças, o fez de maneira exemplar e deu o tratamento necessário no laboratório para que essas peças fossem tratadas de uma forma a manter-se preservada durante esse tempo todo em exposição. Então, por outro lado, no museu, essas peças são mantidas refrigeradas 24 horas, ininterruptamente, em uma temperatura que varia entre 18 e 20 graus. Tem desumidificação também direto, isso aí, o desumidificador constante, e câmara de formol, que está em cada uma das vitrines que armazena as peças. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho